Rapaziada, cheguei de viagem, é isso mesmo, você não tá vendo errado, mas agora temos outro problema, tô muito gripado mano, foi uma viagem longa, tá 8 horas dirigindo de volta e cheguei gripadaço, mas tamo aqui, tentando fazer os vídeos da melhor maneira possível, inclusive rumo ao estrelato, 6 horas da tarde, então fica ligado pra não perder. Vamos lá, vocês estão ligados que saiu nos totes, já falei pra vocês, mas eu não consegui ainda os destaques, né, o Modric e o Bruno Fernandes, não consegui até o momento, tá bem difícil né, eu fiz alguns drafts na viagem e nem cheiro deles, conseguimos bastante totes, mas os destaques, nada. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa hoje aqui, já vai deixando o likezinho, como eu falei né, rumo ao estrelato pra galera que tava pedindo, 6 horas aí no canal. Ó, o Vini Júnior, vem pra cá, já temos aqui o Mascherano, alguns jogadores ali nem tão interessantes, o Vini Júnior é o melhor deles agora para tudo que a Abelie chegou e essa é monstra, tá, 94 mano, é um absurdo. Outro meio campo central, Zidane, 96, então pô, aí, tamo bem de meio campo né, o Mascherano pra dar aquelas quebradas né, bater mais e aqui completamente técnica com essa jogadora e o Zidane. Mas queremos os totes, é tudo bem se não mandar totes e mandar o Nesta dessa forma aqui, a gente gosta né, aquele vidit também ali é bom, poderia mandar ele agora, botaria no time sem problema nenhum. Temos a Renar, eu vou pegar o Mancini, tem dois playstyle plus, vai que a Renar aparece totes dela que é muito forte. Lateral direito a gente se deu mal, vamos com o brasileiro Dodô. Na esquerda? Na esquerda? Cadê o Theo? Cadê o meu Theo que nunca mais apareceu? Fala dele, meu Deus, veio a caixa oi também que é braba né, mas aí mano, o cara em time é o Theo, ele aparece totes e não tem como não escolher. No gol, o Dudu, não, o Van der Sar, pô, time base bom hein mano, time base interessante, mas totes que é bom, nada. Ó, vou trazer aqui esse cabeludo aqui, vamos lá hein, a gente precisa de um lateral direito. Araújo, uff, o Nier tá bacana, o Nier está bacana, não tenho o que reclamar dela por enquanto hein. Cara, nossa zaga tá boa, se aparecer um zagueiro melhor que o Mancini mesmo vai fechar, não foi o caso, vou pegar essa jogadora. Talvez um volante mais forte com o Mascherano também seria interessante, temos o Casemiro aqui. E aí é competição tá, ó, o Casemiro ganha na velocidade, ganha na finalização, ganha no passe, perde na condução, empata na defesa e ganha no físico. Adeus Mascherano, precisamos também de um atacante e um ponta melhor né, estamos precisando muito, deixa eu botar esse cara aqui no time, não estamos precisando de atacante mais não. Temos o Cruyff 97, cara que timaço velho, cadê os totes? Mano, se ela mandar o Modric, nossa senhora que sacanagem de time mano, não vai ter que ser o Messi aqui na ponta direita, não tem jeito. Cara, que sacanagem de time, mano, manda, manda, manda um totes, manda um totes, que isso? E olha que eu tenho o Cafu, mas aí eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho o Cafu na direita e vou usar o Cafu, esse Frimponga aqui ficaria perdido no time né. Eu vou pegar o Rice, que a gente vai ter um upgrade de volante, de 91 pra 93, que que é isso mano, manda totes do Onier. Ah, manda o Bruno Fernandes totes, nunca te pedi nada, vai, manda o totes, 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 benzemar, gulitão, que que é isso? Que time absurdo mano, que time absurdo, velho, 4-3-3, conservador, tá demais. Mano, deixa eu ver se ela faz a volância, tudo bem que ela de volante não seria interessante. Aquela coisa, eu tenho, eu tenho o gulitão, não sei nem se vale a pena usar ele ou ela, enfim, que doideira. Mas não apareceu nenhum totes, que que é isso? Ainda veio o Puskas, caramba que time mano, manda um totes. O Doco que eu tava, mano, que que é isso, que time? Cara, inacreditável, inacreditável, o Benzemar apareceu um milhão de vezes, mas não vou escolher ele né, o Doco é outro jogador que eu tava querendo, eu falei pra vocês em outro dia aí. Mano, ele é cravado em 99, cravado, e olha só mano, ele tem aqui o pombo sem asas, o cruzamento né, o passe GPS e também veloz. E também tem aqui o playstyle normal de chute colocado. Mano, 5 de fintas, eu acho que ele vai voar na esquerda, vai ter que pegar a vaga do Vini Júnior né, o Vini Júnior eu gosto muito também, mas a gente quer testar o totes. Cara, que time absurdo, faltou um zagueirinho melhor, apareceu outro zagueiro, mas aí eu acabei não pegando né, vamos arrumar o banco. Esse pau masquerano faz a zaga, deixa eu ver, o que ele faz mano? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Que que é isso? Que time? Mano, doideira pensar que o Puskas vai ser reserva desse time cara, ele tá ali ó, no banco, doideira demais. Ó, dá pra começar a sonhar com o 94 hein, esse time aqui deve ter batido na trave o 94. Dá pra começar a sonhar, que time maço, que time maço absurdo velho. Tá doido, vamos lá, vamos pegar o treinador, a gente precisa de... Não, a gente fechou o entrosamento, agora que eu notei né, a gente tá com 33 e 93 cara, que time maço. Vou pegar até o brasileiro aqui, o Cleberton, respeita o Cleberton. Cara, que draft absurdo, vamos ver como é que vai ser. Tô feliz pelo Doku, e tá mano, pro time maço né, tô feliz pelo time inteiro, 93, nossa senhora. Bom, agora tem esses uniformes também da Nike né, novidade aí ó, no Ultimate Team, vamos botar isso pra ver qual é. O cara tá com o time também legal. O Doku já chegou ali roubando a bola. Ó o Cruyff. Ó o Messi. Ai, pegou o Alisson lá no cantinho mano. Roubou a bola com o Messi. Nesta, ai, quase gol. Tô passando aqui. Ó o Doku. Que isso, Doku. Doku. O bravo do City faz, já voltando ali na velocidade e finalizando bem né, bem demais. Dá pra não tomar gol de kickoff. Ó, o City vou roubar a bola dele. Boa Nesta. A bola voltou pra ele. Para. Embora na área. Não. Ai, pensei que ia tomar gol de cabeça pro Ronaldo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mas o Doku é bravo, fenômeno. Que isso. Que velocidade. Tirou bem e é 2. Mano, ele é muito bom, velho. O Doku é muito bom. Vem o cruzamento. Ó o Cruyff. Nossa. 3x0. Tudo que tá dando pelo lado ali do Odoku. Tá passando que é uma beleza. Ih. Vamos lá. Ó o Doku de novo. Quase mais um dele, mano. Um de mestinho na bola. Tem o nosso grande... Ah, foi muito forte. Vou bola pra ele de novo. Olha isso. Que velocidade dele absurda. Velocidade de explosão absurda. 4x0. Ai, o que que foi isso? Quase somou um gol de bobeira. Alegria nas pernas. Lá vai ele. Lá vai ele. Alegria nas pernas. Por cima não deu. Novo ele. Novo ele. O imparável do... O imparável... Mano, é difícil para ele, mano. É difícil. Ele tá causando um problema na defesa dele absurda. Ai, ai, ai. Ficou com ele. Ai, masquerando. Dormiu. Ó pro Messi. Agora o Messi que tá livre aqui. Ah, que defesa, velho. Que milagre. Jurava que ia ser gol. Certeza. Ô bola, Cruyff. Ô Cruyff. Ah, o Alisson tá salvando ele demais. Olha só os números da partida. Ai. Ai. Boa. Bola pro Doco. Será que chega? Chegou. Já roubou. Ele é impressionante. Ele é impressionante. Ele é impressionante. Perdeu o Alisson, mano. O que é isso? Bom gol. Que foi impressionante. Ah, tomamos um golzinho. Não podia tomar, mano. Não podia. Tava tão bonito, né? O cara pediu pausa. Acho que ele vai desistir no final do jogo. Fez o gol dele e foi embora. Que tristeza. Não queria ter tomado esse gol, não. Cara, a gente fuzilou ele, tá? 15 finalizações contra 6 com um banho ali do Doco. 9.8 a nota dele. Ele causou demais. Demais mesmo. 3 gols. Infernizou o tempo todo correndo, ganhando na velocidade. E esse time entrou pra história que foi um time maço. É isso. Vamos continuar caçando os totes, hein? Tamo junto e até mais.